Representantes de instituições que prestam serviços de assistência técnica, extensão rural e social se reuniram no espaço da Emater Ascar, na Expo Direto Cotrijal. Estiveram presentes a diretoria de instituições de Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso. Acho que está na essência da extensão rural esse intercâmbio, né? Já por si só o nosso trabalho é levar conhecimento na ponta, é dividir com os produtores. Acho que nada mais justo e mais nobre que a gente possa também aprender com as Emateras de todo o Brasil e também compartilhar aquilo que a gente tem de iniciativas inovadoras, de boas práticas, como é este caso que a gente está compartilhando aqui. Acho que será, enfim, dois dias de muito aprendizado para ambas as partes e com certeza o agricultor familiar de todo o Brasil é que sai ganhando com essa iniciativa e com essa parceria aí que só tende a aumentar cada vez mais. A gente faz já muitas trocas, principalmente aqui com os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul, também do Paraná, com todos os estados do Brasil, mas os mais próximos sempre mais, né? Então, esses momentos são oportunos para isso, para a gente saber o que os vizinhos estão fazendo e com isso a gente poder incorporar as nossas práticas também e trazer o que nós temos também para a Ematera também. Da mesma forma que a gente faz com os agricultores, né? Em que a excursão, onde o agricultor vai visitar uma boa prática numa comunidade vizinha ou num outro local, também nós, extensionistas, precisamos fazer isso com uma prática, porque sabemos da importância que tem, né? E do resultado que isso traz, tanto para nós como para os agricultores que a gente atende. Ah, para nós é uma oportunidade muito rica, né? De troca de experiências. Nós já temos feito isso com várias outras entidades no Brasil inteiro, né? Só no ano passado nós tivemos uma equipe já aqui no Rio Grande do Sul, recebemos o pessoal da Epagre, do Sergipe, do Piauí, fomos no Espírito Santo. Então, a gente já tem o costume de fazer esse movimento de intercâmbio, justamente para que a gente possa aproveitar e crescer juntos, né? Todos nós, na mesma nobre missão de levar o conhecimento para o agricultor familiar, que carece muito desse apoio. Então, a gente juntos, a gente acredita que nós somos mais fortes. A gente comprova que assistência técnica e extensão rural continuada que fazem a diferença, né? E vir numa feira, assim, com uma riqueza de produtos, de produtores, de experiências e de vidas comprovadas, é o que a gente ouviu do discurso do governador. É a comprovação da eficiência do trabalho. Hoje a EMATR Grande do Sul, ela é modelo e exemplo para todos os outros estados. Então, nós estamos aqui para aprender, mas também, né, já convidamos o presidente da EMATR Grande do Sul para ir em Minas Gerais o mais breve possível, para que a gente possa também compartilhar com ele e com outros colegas da EMATR Grande do Sul as experiências de sucesso que a gente tem na assistência técnica lá em Minas também. Esse intercâmbio que está ocorrendo na Expo Direto com colegas de outras entidades de extensão, ele é extremamente importante porque nós trocamos experiências, nós trocamos projetos que são executados em um e outro estado, e nós deixamos concatenados outras possibilidades de também buscar nos outros estados experiências que eles estão desenvolvendo. No primeiro dia do encontro, o grupo conheceu um dos programas executados pela EMATR Gaúcha, o Inspeciona RS. Inspeciona é um dos trabalhos de referência que a EMATR tem hoje, que desenvolve no Rio Grande do Sul, né, um dos vários importantes, né. De 2019 até dezembro de 2022, a gente já fez mais de 420 cursos, né. São mais de 11 mil agricultores já treinados, né. Então, a importância do trabalho é que é uma ação que a gente tem um contato direto com o agricultor, né. Que a partir das nossas indicações, ele pode ter uma melhoria instantânea na sua renda, na sua segurança, na sua diminuição do custo, para a sua família como um todo. Então, o Inspeciona, ele é um projeto hoje que ele serve de modelo e de referência para que outros estados façam e adaptem para as suas realidades.